Olá você tudo bem? Eu sou o Carlos Davi e eu tenho 19 anos. Eu vou fazer agora para vocês, vou trazer agora para vocês uns vídeos de caminhão que eu filmei na rodoviária perto do centro de múltiplos eventos. Até hoje você sabia que passou um caminhão pedras maria e vou atualizar para vocês esse vídeo agora mesmo. Me acompanhe que vocês vão gostar. O que é meu fone, o que é meu fone, o que é meu fone? E aí O que é o seu amigo? 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 O que? Olha ele vindo aí, ó. Oi, Adinei. Viu, pessoal? Esses vídeos do caminho que vocês filmaram, vocês gostaram, viu? Espero que tenham gostado dos meus vídeos. Se gostou, deixe seu like, se inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você não perder as notificações sobre os novos vídeos. Eu tenho certeza que ficou.